Sérgio, com a compra das ações do Ronaldo, do Cruzeiro, Bernão, por parte do Ronaldo, eu queria entender qual é o papel do presidente hoje e quanto a associação interfere no clube. Graças a Deus, era. Esse ano que a gente trabalhou para acontecer, eu faço hoje, estava até comentando com o Luiz aqui antes, eu vou fazer uma palestra daqui a pouco em Divinópolis sobre SAF, tem feito bastante no interior para explicar, essa é uma dúvida recorrente, Pedro, e eu falo que talvez o maior legado que vai se ter é essa despolitização que é importante, que ela ocorra. Eu falo que até outro dia, brincando, um conselheiro me encontrou e falou assim, nossa, mas agora eu não tenho mais o direito de levar o meu filho na toca. Eu falei, ainda bem, porque se você fosse médico, você não ia levar ele para o hospital para dar sua cirurgia. Então, a toca é um local de trabalho, não é um local de visitação. Se todo mundo quiser ir lá ficar levando filhos, você imagina 500 mil pessoas para beijão. é de visitação no dia oportuno, igual sempre teve antes, e que estão estruturados. O meu mandato, infelizmente, enquanto eu estive à frente do futebol, a gente pegou a pandemia, nem jornalista podia entrar lá. Então, apesar da gente também, de forma inovadora, ter conseguido abrir a toca algumas vezes para os jornalistas. Então, eu acho que ali é um local de trabalho que tem que ser respeitado como tal. Então, quando a gente fez essa divisão, 90% das ações da SAF são do Ronaldo, logo todas as decisões do futebol são tomadas por ele e por sua equipe. A associação tem 10% disso. Eu fiz questão para proteger o Cruzeiro. Não é o presidente do Cruzeiro automaticamente que vai ter um assento no Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Então, foi um pedido meu, pessoal. A gente colocou no contrato de compra e venda que só vai poder ser representante da associação no Conselho. Quem tiver comprovada experiência em Conselho de Administração de SA e for certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e não pode ser conselheiro do Cruzeiro e nem pode ser membro da diretoria. Exatamente para tentar dar essa transparência e essa representação de forma profissional no assento. Então, a associação, obviamente, ela zela pelos seus 10%. Ela tem dois representantes. Ela acompanha o planejamento, até porque, por exemplo, na prática, parte do faturamento da SAF é feito para pagar as dívidas, para cumprir o plano de recuperação. Então, existe esse diálogo, pelo menos da nossa parte, da nossa gestão. Eu falo com o Gabriel quase que diariamente. A gente conversa, mas não temos essa ingerência administrativa. O presidente do clube, portanto, atua perante os clubes sociais e, sobretudo, outros esportes agora. O contrato de licenciamento do vôlei, por exemplo, é feito pela associação do futebol americano, igual existe, do basquete que a gente está para lançar, dentre outros que eu cheguei a falar quando acabou a nossa gestão no futebol, que acho que um dos grandes sonhos, até pela minha vivência no Comitê Olímpico do Brasil, é trazer mais esportes olímpicos para o Cruzeiro. Então, basicamente, esse é o papel. O que eu brinco para o espectador em tentar ter o presidente do Minas Tênis Clube, que é basicamente como se fosse isso, de um clube social com alguns esportes especializados, só que, obviamente, a grande diferença é que a gente tem 10% da SAF e tem que zelar pelo cumprimento desse plano de recuperação. Sérgio, até antecipando a pergunta nossa aqui, você falou desses 10%, desse repasse que a SAF tem que fazer para a associação. Como tem sido feito esse repasse? É esse repasse que está mantendo o Cruzeiro em dia hoje, a associação? Não, na verdade, esse repasse é feito para pagar as dívidas. A lei coloca isso de forma muito clara. Então, ele vai para o cumprimento do plano de recuperação. O clube sobrevive ainda de um acordo que a gente fez financeiro com a SAF para passar por esse começo, principalmente, e vive das receitas dos associados, dentre outras que a gente tenta criar através de eventos, etc. A grande questão é que antes você tinha aquela ideia, a gente mesmo falava, o clube social é super evitário, não é deficitário. Mas, porque, na verdade, muito da estrutura do clube social estava meio misturada com o futebol. Então, quando a SAF vai e leva todo o departamento comercial, todo o departamento de marketing, o CEO, etc., a gente passa a ter que ter algumas funções específicas dentro do clube que antes não estavam nesse centro de custo. Então, isso que é a parte mais complicada para nós de equalizar isso hoje, mas que a gente trabalha exatamente para poder gerar essas novas fontes de receita, que é possível fazer, é isso que a gente está colocando dentro do planejamento, junto com especialistas, com consultor aí, para a gente poder virar isso.